Oi, e aí? Sou Demian, corretora avaliadora especialista em alto padrão. Eu vou fazendo aqui uma limpeza nos HDs meus de vídeos antigos e achei várias preciosidades aqui. Vídeos que eu gravei há um, dois, cinco anos atrás e acabei não usando. Eu vou fazer um compilado dessas edições, são imóveis que já foram vendidos até, mas que acabaram não indo pro ar. Então eu vou editar, vou colocar essa marca que você viu, essa abertura indicando que é vídeo mais antigo e trazer porque é interessante saber de novos imóveis que a gente não conhecia ainda e da maneira que eu vinha filmando há uns anos atrás também. Te convido a essa viagem no Túnel do Tempo. Vamos lá? Bom, essa aqui é uma situação bem curiosa. O cara botou uma churrasqueira carvão na varanda, fez uma adaptação, uma coifa, só que o ar-condicionado é bem em cima. Então tu imagina que todo cheio de churrasco é jogado pra dentro da suíte ali. Não aconselho. Aqui você pode ver as redes de proteção do lado de fora da varanda, né? O artifício está passando por uma super reforma. Essa varanda aqui é integrada com a sala, foi feito um bar e uma adega ali. Há possibilidade de fechar ainda com porta de vidro, você tem a viga no alto, que daria pra isolar. A sala é ampla, é reta, já foi reformada, tá com gesso novo, piso porcelanato novo. Fica uma sala de estar e jantar integradas e essa parede aqui com esse móvel separando o corredor da área íntima. Também dá pra abrir inteiro e ganhar mais espaço. Aqui já entrando na cozinha, super espaçosa, ambiente tranquilo aqui pra fazer uma copa junto, né? Deixar uma mesa pra refeições rápidas. Os armários estão em excelente estado. Como eu falei, foi feita uma reforma, ele é desatualizado, mas tá super inteirinho. Ela tem a entrada de serviço aqui, portas de madeira maciça, que são antigas. Esse edifício tá beirando os 30 anos. Uma porta de vidro chateado separando a área de serviço, que eu coloco também, que é interessante. Passa a luminosidade e dá privacidade, caso tenha bagunça. Na área de serviço, além aqui do varal de teto, esse espaço que tem aqui, meu filho, foram feitos vários armários pra armazenagem, né? Tens aqui o cantinho do tanque da máquina de lavar. Mas ainda tem uma área boa pra dispensa e... Mais um espaço pra geladeira aqui do lado também. Dispensa e material de limpeza, assim. Tem muito espaço pra guardar. Na dependência de empregada, foi muito bem feita essa reforma aqui. Criado um home office. Super charmoso, bem moderno. Dipado com LED. O banheiro continuou original. Oi, esse vídeo aqui, a gente gravou na época que esse apartamento estava na pauta da Procave. Ia iniciar uma reforma. Era um apartamento amplo. O edifício já custou. E como o condomínio inteiro estava passando por uma reforma muito grande, a gente não pôde filmar nem fachada, porque estava feia, beça, com aquelas telas de reforma na frente. E nem na área de lazer, porque ele estava virado um canteiro de obra. Mas eu vou passar o vídeo do apartamento pra você ter uma ideia de como é interessante imóvel mais antigo por conta do espaço que ele tem. Me acompanha na visita? Agora, assim, chegando na área íntima, a gente começa pela suíte dos fundos. A primeira suíte, tá? Você percebe que tem espaço bacana pra colocar uma cama de casal. Muitos armários. Como eu falei, desatualizados, mas são impecáveis, inteirinhos. Todas as suítes têm vista mar. E na lateral tem um prédio mais baixo de visita. Então, todas têm vista mar e tem espaço pra cama de casal. Até exagero que esses nichos aqui ocupam muito espaço, né? Daqui o banheiro, das suítes, todos também generosos. Com janela, opção de vinheta. Estão todos felizes com chuleiros elétricos. Aqui a segunda suíte também tem espaço no mesmo padrão. Ela tá colocada aqui na cama de casal com as cabeceiras fixas ali, né? Com a cabeceira e os criatomobos. Também, mesma vista que eu falei antes. Se eu for pra cá, a luz da mar tem escrivaninha, tem os armários bem completos aqui. O mobiliário tava super inteiro na época que a gente visitou. Realmente era trocar piso, ou pegar umas portas mais claras. Você percebe que o pé direito é alto, dá pra rebaixar em gesso e ganhar uma decoração melhor. Os banheiros estão totalmente super inteirinhos. A questão do piso, da parede, pedra, super bem acabada. E a suíte master, finalmente. Banheiro espaçoso, tem hidromassagem pra uma pessoa. Tem o box de super separado da hidro. E uma boa área interna também. Pro vaso, pra via, um banheiro grande. Tem a janela de ventilação. Poderia até ser maior. Pra ventilar e iluminar mais. Isso tá ótimo. E entrando aqui, você tem já de cara uma penteadeira com espelho grande. Tem bastante armário. Tá muito bem servido de armário. A cabeceira também com... Sarabelas. Muito detalhe madeira, tá? Mais uma paradazinha aqui na churrasqueira. A saída pra varanda com a churrasqueira do lado. Então, você estica o braço. Não precisa nem ver se dá pra uma pra fazer churrasca. Então, espero que tenha curtido esse vídeo antigo. Se gostou, deixa o teu like. Se inscreve aqui no canal. E clica no sininho pra receber as notificações. É importante pra mim a tua assinatura. Não te custa nada, você vai receber só avisos de quando eu colocar vídeo novo. E vai ter material interessante pra assistir. Se tiver alguma crítica ou sugestão, deixa nos comentários. Eu vou ler e responder a todos a medida do possível. Se souber alguém que possa se interessar por imóveis aqui em Balneário, compartilhe meus vídeos. Traga mais assinantes pro canal. Vou te agradecer. E se você tem um imóvel à venda, entra em contato comigo. Tá aqui o telefone. Nós temos uma equipe especializada. Temos marketing jurídico. São mais de 50 anos de experiência no mercado imobiliário e balneário região. Toda a equipe da Opportunity. E vamos realizar o teu investimento vendendo o teu imóvel. Entra em contato, confie em quem sabe o que faz. Te agradeço a audiência. E vou te avisar que tem mais vídeo por aí. Fica aí, a gente vai se divertir bastante ainda. Até lá. Fica aí, a gente vai se divertir bastante.